Música Relaciono a votação segunda volta a Tuhatene com a Bá Observação Geral no Mecanismo Contazem Contazem de Votos, o C.S.T.I. do Irmãe Itabaramuto com o jornalista Natalino de Jesus O C.S.T.I. ande a diretor de Zelalista E, Acelino Manuel Branco O C.S.T.I. do Irmãe Itabaramuto com o jornalista Natalino de Jesus Acelino Manuel Branco O que é o secretário técnico da administração eleitoral? O que é o secretário técnico da administração eleitoral? O que é o secretário? O secretário técnico da administração eleitoral? O secretário tem uma história em que a segunda volta a Festa Democracia em que o secretário a exerção direto em que o primeiro lugar no final do 5 dezembro de Timor Leste. no período de 5 de maio. Lá você começou a fazer a campanha do Centro de Votação, que tem que ficar no seu time em seu time, em que você ainda não pode cumprir as votações, até ou seja, para o apuramento do município, até ou seja, que você ainda não pode ver a validação. Lá você começou a fazer a verificação. o apuramento nacional vai votar em que Timorã se exerce. E a cada informe vai ter votado que a gente tem que total elitores que eles exerce direto e a segunda volta era a moto corrigir a todos os limanolos recensos, a todos os recensos. A gente tem que a primeira ronda que a gente consegue exerce direto apenas e a maioria dos recensos que eles exercem direto por volta de por cento não é recensos. Não é recensos que eles exercem direto. Mesmo se a gente compara a gente tem que a gente tem que a gente tem que o centro de votação, a gente tem que mais uma participação cidadã-unia e festa democracia batida e dança e primeira volta a turma da número por cento não é assim que a gente compara o que eles exercem direto e o que eles exercem direto. o diretor geral está. Então, tem uma observação geral em relação à votação segunda volta. E o sistema contagem de votos, o sistema não é preocupado com o mesmo problema. Acontece na primeira volta, mas acontece na segunda volta. O problema é que ele vai dar direto ao diretor geral. Olá, diretor. O problema é que ele vai dar e não se acontece no fato. O processo de votação desde o início, abertura do centro de votação, e também tem um processo todo o lado de Apteves. E a informação é que ele vai dar o diretor está no município de São Sambuá, o Ecusi, tanto nós e o Reiliu. E o entusiasmo é que ele vai dar uma castra de Apteves, que ele vai dar um eleitor de Apteves. E ele vai dar uma cidadania de arqueras e a formatura que participa do processo de votação em torre de Arohan. E também tem um processo que é o lado de Apteves, e o centro de votação é o território nacional, na motocu 1191. Desde que inicio, abertura do centro de votação, ia sete horas, toia três horas. Lá ia, lá ia, lá ia, acontecimento ruma, nebemaca, impede, balalau, processo, sernei-rasi. Além de, além de, a votação halal, ia, centro de votação, sernei, a Itatene, que até que, itamos organiza a votação, ia, prisão tolo, ia, Itaninarai, ia, prisão Covalima, prisão Gleno, não é, prisão dele. E, além de, nós facilita a votação, ia, hospital município, Sira, hospital referal, e, foi, na karroto, a votação, ia, hospital nacional, Guido Valadares. Então, itabela, o esforço toma, que, neve, ma, que, ita, depois, da segunda volta, e, itabela, facilita, a motota, a tu, participa, a votação, e, incluímos, o reino Itanini, a visita, vai, a centro, votação, paralelo tolo, neve, a primeira volta, e, itatene, cateca, acontecimento, balu, janabá, que, mostro, desentendimento, balu, rússi, tanini, aceleram, ele, torre, cateca, mas, e, o reino Itanini, a visita, vai, a navaca, ataca, nem, registro, a preocupação, rúma, neve, mas, itanini, eleitores, cateca, tanto, o reino Itanini, votação, paralelo, STM, centro, votação, paralelo, GMT, e, cento, votação, e, 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 a única, itanini, eleitores, cateca, neve, declara, cataca, a primeira volta, mais, a tua volta, vai, maquina, cateca, itanini, processo, sempre, lau, tu ir, lei, lau, tu ir, aproximamento, orientação, claro, vai, itanini, brigada, sir, cataca, tala, tu ir, retcena, macalei, tala, tu ir, retcena, maquia, regulamento, tam, gané, dalira, tanca, cateca, centro, votação, paralelo, to, alunané, lau, di, tebez, tamba, parte, o toto, contribui, li, o governo, através do ministério, a missão estatal, ou parte relevante, siracelo, mobiliza, o transporte, na itanini, a cidadão, eleitor, sir, vai, a município, sir, e que, i, cosmei, la, mostro, tan, problema, ruma, assento, votação, paralelo, tolo. A, nissan, mos, o, hin, e, acompanha, informação, ba, am, me, ma, la, a reportagem, mas, é, tem, problema, catar, participação, se, com, cidadão, ba, eleição, batina, idane, se, compara, e, a, e, a, e, a, centra de votação, e, 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 a, estação, voto, né, rato, e, nabama, eleitores, registrados, nabama, tem, que, vota, nabama, 200, e, 200, 900, ma, eleitores, participa, 180, e, mil, e, também, acontece, e, ser, nebema, que, o hospital nacional de rivalidade, se, a, ele, exerce, ser, de, direto, problema, nebema, acontece, e, a, e, a, ronda, tam, mas, se, na, acontece, o problema, ser, carico, e, te, explica, a, e, tenh, o, 20, no, telh, transportação, material, o centro de votação, o centro de apuramento, o transporte na Maracela. Eu não tenho a conclusão ainda, quando a minha participação, depois de concluir o processo. O processo é o apuramento do município, e eu estou aqui no dia 21. Então, eu não tenho a conclusão, mas eu tenho resultados provisórios. Eu não tenho a conclusão, porque os eleitores participam no processo de votação. Mas eu tenho a conclusão, o esforço tomado, o centro de sernebem, a primeira volta, o desentendimento rumo, a entidade relevante, a solução, o hospital nacional, o hospital de valedares, eu registro 420 pacientes, profissionais de saúde, conclui a votação por volta de duas e meia horas. E depois, o centro de hospital referal Cova Lima, por volta de 300 eleitores, compostos os pacientes, os estagiários, os profissionais de saúde, o processo de votação, e o processo de votação. Obrigado. 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 Obrigado.